O que você veio fazer aqui? Já veio já me ameaçar de novo? Não. Eu vim te mostrar uma coisa. Olha isso aí. Essa aí é a sua filha. Ela já nasceu já tem uns três meses já. O que você veio aqui me mostrar essa foto? Achei que você queria conhecer ela. Perdeu seu tempo vindo aqui com essa foto. Gustavo corre o perigo. Estreia a segunda temporada de Amor Silei neste sábado.